Olá amigos, este ano nós vamos para as eleições não com Pedro Fernandes, com Pedro Lucas Fernandes. Está pronto para ser deputado federal, vereador de São Luís, já de dois mandatos, secretário e um homem muito trabalhador. Pedro Lucas, como vocês sabem, é meu filho e eu faço questão de dizer do seu caráter, do seu compromisso e ele vai levar esse bastão à frente. Então, neste ano, Pedro Lucas vai ser o 1414. Eu posso apoio a todos vocês. Meu filho, vai em frente.